Gente, eu juro pra vocês que cada vez mais eu me impressiono com a baixeza do bolsonarismo, né? Dessa vez é a Procuradoria-Geral da República, né, investigando. A Procuradoria-Geral da República, viu? O senhor Augusto Aras, nomeado por Jair Bolsonaro, não é o Supremo Tribunal Federal, não. A Procuradoria-Geral da República, né, de livre e espontânea vontade, do senhor Augusto Aras, que ninguém mais fala do Aras, né, impressionante. Desde que o Aras começou a ir atrás dos corruptos bolsonaristas, ninguém mais fala nada sobre ele, né, porque ele, ao mesmo tempo que ele foi nomeado pelo Bolsonaro, ele vai atrás dos corruptos bolsonaristas, aí os chifres do gado, né, começam a entrar ali num paradoxo que quebra as regras do espaço-tempo. Mas muito bem, está investigando, né, lucros que deputados e militantes bolsonaristas tiveram com as manifestações pedindo fechamento do Supremo, pedindo fechamento do Congresso, né? Ou seja, era um grande negócio, no final das contas, né? Você tinha os tiozões de coturno e roupa camuflada indo pedir golpe militar, né, na maior boa-fé, né, defendendo seus ideais sinceros ali de fechamento do Congresso e de fechamento do Supremo. Pra mim, essas lutas são vulgares e nada produtivas. Mas no final não passaram de massa de manobra, não passaram de instrumentos. Maldição! Está brincando com a gente! Pra que os verdadeiros, os mentores bolsonaristas, porque a gente precisa dividir, né? Tem o gado que efetivamente acredita no Bolsonaro, né, que está lá bovinamente seguindo, está lá abrindo a porteira a seu moço e tal, seguindo firme e forte, né, num admirável gado novo. E tem, claro, a alta casta do gado, né, o cobi-bife do gado, o aguiu, a picanha do gado, que é quem sabe que o Bolsonaro é um canalha, que o Bolsonaro é corrupto, e que eles mesmos, né, o alto clero do gadismo, também são corruptos e também são bandidos. Muito bem. Como acontece, aliás, no petismo, né? O militante petista efetivamente acredita no PT, acredita no Lula, está lá a partir do Partido dos Trabalhadores, Lula livre, né, Brasil ser feliz de novo. Você realmente acredita nisso daí. Mas o alto clero do petismo é efetivamente uma quadrilha, um bando de ditador ali que tem um projeto totalitário de poder. Muito bem. Antes de continuar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, clica no joinha, compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas e clica no sininho pra receber as notificações. Agora, a Procuradoria-Geral da República, né, além de descobrir que você tem verbas públicas nesses blogs que pedem intervenção, golpe militar, também está investigando o repasse de dinheiro público de cota parlamentar de deputados bolsonaristas pra uma empresa que, curiosamente, era uma empresa de cosméticos, do nada virou uma empresa de assessoria online, e essa empresa é a mesma contratada por todos esses deputados bolsonaristas que defenderam e estiveram nesses protestos defendendo o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo, né. O que é engraçado. Primeiro, porque são deputados defendendo o fechamento do Congresso. Se fechasse o Congresso, esses deputados não poderiam utilizar o seu dinheiro, como eles utilizam, pra alugar cafeteira de mil reais por mês, carro de dez mil reais por mês de aluguel, ou a casa, né, auxílio-moradia em que eles vão lá morar em hotel de luxo, ou mesmo vão utilizar, né, pra comer gente como Bolsonaro usava. Como eu tava solteiro naquela época, esse dinheiro de auxílio-moradia eu usava pra comer gente. Tá satisfeito agora ou não? É, não poderiam utilizar o seu dinheiro de auxílio-mudança, né, que eles utilizam ali como décimo quarto, décimo quinto salário, na maior cara de pau dizendo que estão muito preocupados com o povo, que são patriotas, que são cristãos, roubando o seu dinheiro, ou no mínimo, né, utilizando de maneira imoral o seu dinheiro pra manter os próprios privilégios, né, comendo com o seu dinheiro, com a casa com o seu dinheiro, com os imóveis com o seu dinheiro, mais um milhão na minha mão, com o carro pago pelo seu dinheiro, com a gasolina pago pelo seu dinheiro, tudo pago pelo seu dinheiro, enquanto eles dizem que estão preocupadíssimos com a economia, já que nós que defendemos a ciência, né, a lógica, e dizemos que o distanciamento social é uma ferramenta importante pra combater a pandemia, estamos, na verdade, numa grande conspiração com a China, os governadores e os prefeitos pra destruir a economia do Brasil, e assim prejudicar a reeleição de Jair Bolsonaro. Muito bem, a investigação se dá com a hipótese de que essa é uma empresa fantasma, né, pra desviar dinheiro, o que aumenta muito a probabilidade de ser uma empresa pra desviar dinheiro público, porque um dos deputados bolsonaristas disse o seguinte, não, eu contratei essa empresa, na verdade foi pra cuidar do meu Twitter, aí você vai no Twitter desse deputado bolsonarista, e não tem nada durante aquele período que ele contratou a empresa. O quê? Brincou! Ou seja, nem na hora, nem na hora de desviar dinheiro público pra empresa fantasma, né, nem na hora de lavar dinheiro, de dinheiro público desviado do cotão parlamentar, o cara faz... Como é que ele usa a assessoria de comunicação dele pra dar uma justificativa de que a empresa foi pra cuidar do Twitter dele, daquele repasse de dinheiro público da empresa de cosméticos que do lado virou empresa de TI, e fala que foi pra cuidar do Twitter e não tem uma puta postagem no Twitter do... Ah, gente, pelo amor de Deus, é realmente, é realmente assim, o baixíssimo do baixíssimo clero, assim, vocês que acompanham política mais avidamente devem se lembrar do caso do Severino Cavalcante, né, que caiu, presidente da Câmara dos Deputados, que caiu, foi completamente desmoralizado por causa de um desvio de dinheiro público na lanchonete do Senac, de 5 mil reais por mês, né, é assim, é dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum... Primeiro é do caráter, né, é tudo bandido, vagabundo, que se coloca como defensores da pátria, etc, mas estão roubando o seu dinheiro, né, um bando de ladrão, de vagabundo, e eu quero ver me processar, quero ver me processar porque eu vou tomar o dinheiro de vocês, se vocês me processarem, fazer voltar o processo pra vocês, quero ver me denunciar na polícia, né, porque se eu tô mentindo aqui, ao chamá-los de bandido, de corrupto, de vagabundo, eu tô aqui, vamos lá, primeiro, imputar a conduta criminosa, eu estou falando que vocês estão utilizando Empresa Fantasma para desviar dinheiro público, né, então, aqui eu já tô fazendo a calúnia, né, imputando conduta criminosa a quem não cometeu crime. Difamação, né, então eu tô espalhando adjetivos pouco que desabonam, né, a reputação de vocês. Injúria, né, também estou os ofendendo subjetivamente aí na honra de vocês. Muito bem, vocês podem ir lá na polícia fazer B.O., que eu vou voltar contra vocês e fazer B.O. de denunciação caluniosa. Caralho, o maluco é brabo. E entrar com representação do Ministério Público por denunciação caluniosa, e não só vou tomar o dinheiro de vocês, como vocês vão ser presos por denunciação caluniosa, além, claro, de responder pelos outros escândalos que vocês já estão respondendo aí, como é o caso da PGR, que com certeza tem mais coisa, né. Quem desvia a cota parlamentar desvia qualquer coisa, né, rouba dinheiro estatal com indicação política, faz qualquer coisa, né, não tem, se o cara já não tem uma trava moral. Primeiro, se no meio de crise, no momento de pandemia, o cara utiliza o dinheiro da cota parlamentar pra ficar passeando aí com o carro, ou para lá e pra cá, com o carro de luxo, indo em restaurante de luxo, você já questiona a moralidade dele. O cara não é criminoso, não é bandido, mas você questiona a moralidade dele, né, a empatia dele para com seus eleitores e pagadores de impostos. Se o cara desvia o dinheiro público, né, corrupção, é ladrão, é bandido já da cota parlamentar, Mas que porcaria é você? Aí, meu irmão, aí acabou qualquer tipo de trava moral, o cara desvia de qualquer coisa, né, aí pro cara se filiar o PT, é dois palitos. Muito bem, então tá aí, bolsonarismo cada vez mais, e os bolsonaristas cada vez mais se mostrando ali como oportunistas que instrumentalizam, né, quem acredita no Bolsonaro pra encher os próprios bolsos. Aí, o gado, né, além de estar sendo utilizado como instrumento pro projeto criminoso de poder de Jair Bolsonaro, também tá servindo pra encher os bolsos de influenciadores e de deputados bolsonaristas, ó. Parabéns pra vocês, selo chifre de ouro pra vocês. Grande chifre!